Bom dia, gente linda! Olha, a Dirlene está super feliz hoje. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente, eu sempre me esqueço, mas eu tenho que parar de esquecer. Você que não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do meu vídeo, que eu serei muito grata. A você que já é inscrito, um beijo enorme no coração e fique comigo. Gente, eu estou muito feliz. Eu estou indo no centro da minha cidade. Fazer o quê? Gente, eu estou indo na loja procurar o meu tripé. Nossa, eu preciso muito, gente, para trabalhar aqui no YouTube, né? Porque o tripé, gente, é outra coisa, né? Eu gravo só com o celular segurando a mão e essas coisas, né? Então, sem muita enrolação, vamos lá e eu vou levar com vocês lá. Se der para me gravar alguma coisinha lá na loja, eu gravo para vocês. E por outro motivo também que eu estou indo no centro, é o seguinte, a minha sobrinha, que está nos Estados Unidos, me pediu para comprar um presente para a mãe dela, né? Que é a minha cunhada, e está entregando para ela no domingo, no dia das mães. Ela me ligou e falou assim, tia, eu queria um favor, cumpra para mim aí um presente e tal, para me dar para a minha mãe. E é comigo mesmo comprar, né, gente? Então, lá vou eu. E se der para me gravar lá na loja para vocês, aí eu gravo, tá bom? Até daqui a pouco. Gente, já estou indo para o ponto e a gente tem que ficar muito esperto porque o ônibus está em uma dificuldade por causa da pandemia, então eles estão pegando pessoas só enquanto tem assento. Aí, depois que acabou o assento, aí a gente pode dar sinal para eles que eles não param. É a regra, né? Por causa do aglomeramento. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu estou lá no centro, é 20 minutinhos. Oi, gente! Cheguei das minhas comprinhas do centro, ó. Só tirei o calçado, gente, porque, nossa, os dedinhos estão até ardendo. De tanto que eu andei. Saí de casa 9 horas da manhã. Você imagina que já é quase 3 horas da tarde. Olha aqui as compras, ó. Vou mostrar tudinho para vocês, tá? Tá aqui, ó. Rezei meu sonho, meu tripé. Eu vou montar aqui e vou mostrar para vocês, tá? É coisa boa comprar, né, gente? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Estou até descabelada. Vou beber uma água, tirar essa roupa e volto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, eu estou chegando do supermercado de novo. A Adilene deve no supermercado. Promoção, gente. Hoje eu fui buscar a carne na promoção. Porque tem um supermercado aqui, na minha cidade, que ele faz promoção de carne. É na quinta-feira. Quinta da carne. Já tem o nome de Quinta da Carne. Então, eu, né, fui buscar e vou mostrar para vocês aqui a minha compra. Olha, aqui, gente, eu comprei esse pacote de costelinha. Deu 3,580 gramas, 40 reais. Aqui tem outro pernil. 41 reais. 3 quilos. 12,99 o quilo do pernil. A costelinha, 11,99 o quilo. Olha, super promoção. Aqui tem uma carne de boi. Essa aqui é fraldinha. 46 reais. Aqui, costelinha de novo. 3 quilos, alguma coisa. 40 reais. Mandioca. Gente, olha que sacolão de mandioca. Não vivo sem mandioca, não. Em casa mesmo, mandioca tem que fazer. Porque eu não como macarrão, não como arroz. Então, eu uso a mandioca como carboidrato na minha alimentação. Aí, voltando aqui na compra. Tem duas couve. Duas couve. Um pouquinho de tomate, gente, só para me fazer essa saladinha de couve mesmo. Porque o tomate estava meio ruim. Quando a gente encontra o preço, mas encontra porque não está muito bom. Uma farinha aqui de milho. Essa farinha aqui é ótima, né? Gostosa. Tem carne de boi cozida. Banana, gente. Olha que penca de banana maravilhosa. Olha isso. Aí, eu trouxe uma mais madurinha. A outra, mais ou menos, né? Essa verde aqui para me fritar. Aí, eu vou fritar essa banana, quando essa menina pedir. Eu coloco ela na geladeira, que ela conserva mais tempo que verdinha. Então, tá aqui minha comprinha, gente. Então, deu cento e... cento e oitenta reais essa comprinha de carne. Essas bananas, esses frutinhos que... Ah, gente, tô esquecendo. A rapadura. Eu comprei duas rapaduras, gente. Eu vou fazer um pé de moleque, tá? Eu tenho costume de fazer o pé de moleque. Aí, eu vou fazer para mostrar para vocês como que eu faço o pé de moleque. Igual uma colega minha minha aí do canal, que eu vi ela falando. Eu vou fazer essa receita. Se não der certo, dá errado. Se não der certo o pé de moleque, dá errado, tá, gente? Mas eu tenho costume de fazer, né? Se a rapadura for boa também, aí dá o ponto certinho, tá? No dia que eu fazer esse pé de moleque, eu vou postar para vocês, tá? Então, gente, vou mostrar para vocês a minha comprinha lá do centro hoje. Ó, a minha filha, ela foi comigo, né, gente? Aí, por isso que a gente andou tanto, porque quando a gente tá sozinha, a gente não demora tanto, né, a fazer compras assim, não. Mas é porque ela foi, aí a minha filha comprou uma, duas, três calças, a Stephanie. Ela comprou esse tênis, gente, ela deu quase 300 reais esse tênis. 280 reais esse tênis, mas é um tênis bom, né, gente? É um tênis, né, de marca boa, da fila, original. Então, né, para durar muito, né, gente? Não adianta comprar uma coisa que vai durar pouco. Ela comprou duas máscaras, uma para ela dar para o pai dela, eu de dar as mães do mim, ela tá dando máscara e para o pai dela de presente, do Corinthians. Então, tá aqui o comprinho da Stephanie. Três calças e o tênis. Aí, como a minha sobrinha me pediu para estar comprando o presente para ela dar para a mãe dela, minha sobrinha está nos Estados Unidos, né? Aí eu comprei uma blusa, comprei uma blusa, eu sei o tamanho dela, né, minha punhada, e uma calça, uma sandalinha, uma sandalinha da Beira Rio, super confortável, né? Ela vai amar esses presentes, né, gente? E tchan, 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 olha o presente que ela está dando para a mãe dela. Ela me pediu para ir comprar um celular, gente, ó. Aí, o que acontece? Eu já passei na loja, já coloquei a película e essa capa de proteção, né? Celular, sim, gente. A gente já tem que sair da loja e já comprando capa e película, porque isso é uma coisa milindrosa, cara à toa. Aí tá aqui as embalagens, né, que eu vou colocar aqui a sandalinha dela, vem aqui. Aqui, o conjunto de roupa vem nessa sacola da Pernambucana e o celular também já está no papelzinho de presente. O celular foi no ponto frio. No ponto frio que eu comprei o celular. Então, gente, ó, tá aqui as comprinhas, tá? Eu não gravei nada lá no centro, gente, não gravei nada. Ok. Gente, o celular vai apetir aqui, ó. Desligada. Desligada. Você não vai apetir, pelo amor de Deus. Então, não deu pra me gravar. Eu não tive coragem de gravar lá, gente, na loja. Infelizmente, tá? Eu peço que vocês me perdoem. Eu ainda tô com um pouco de vergonha, gente, de gravar, assim, em público, essas coisas. E aos pouquinhos, eu vou me acostumar, tá? E vou mostrar pra vocês o meu tripé, gente. Eu tô gravando usando ele, mas eu vou tirar o celular agora do tripé. Já estou usando. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente, o tripé da Dirlene. Gente, eu estou super, mega feliz. Você não sabe a felicidade que eu estou de ter comprado esse meu tripé. Ó. Aí, gente, aqui, ó, ele tem a iluminação aqui, que a gente pode, ó, a gente pode mudar a cor. Ele muda a cor, gente, ó. Eu não tô sabendo mexer aqui, não, gente. Não tô sabendo. Jesus, me ajuda. Ele muda de cor, amarelo, branco, ó, vermelho, verde, azul. Tem várias cores, ó, verde, vermelho, mas eu vou deixar no branco, né, gente? Eu acho que o que eu vou usar mais é branco. Tá vendo? E pode, aí eu vou, posso tá tirando aqui, ó, da tomada, que ele apaga, apaga, entendeu? Pode usar com a luz e sem a luz. Aí, gente, olha, custou 125 reais. Não é tão caro e a gente enrola, né, gente? 125 reais que custou o meu tripé. Aí tá aqui essa bagunça. Ô, gente, é gostoso demais fazer comprinha, né? Então, tá aqui a comprinha da Stephanie, como eu já mostrei, né? Calça, tênis. Aí, aqui as comprinhas do presente lá da minha sobrinha, da mãe, da sobrinha, né? Ela tá pros Estados Unidos e pediu pra mim comprar pra ela, dar pra mãe dela, ó, o celular. Essas embalagens que eu vou usar, né, gente? Vou colocar os presentinhos no lugar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de estar comigo hoje. Um beijo enorme no coração de cada um. E pra cada uma mãe do meu canal, um beijo enorme no coração de vocês. Que esse dia seja repleto de felicidade, de paz, de amor. Você que não tem a sua mãezinha pra estar com ela. Que você que já é mãe também, mas não tem a sua mãe. Não fica triste, não, que Jesus vai dar vitória pra todo mundo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.